Música Voltando aqui então, começando com o Adriano Dias, ele que hoje tem um convite muito especial pra gente aqui, pra fazer aqui no programa, da ECA mais 22. O que é isso? É, a gente teve uma discussão com o pessoal, com a Eliana Rocha, que é coordenadora do Centro de Direitos Humanos, Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis, uma visita que fizeram a nossa sede há umas três semanas atrás, e ela foi uma pessoa que participou de todo o processo de criação do ECA, nos movimentos sociais, nos debates, e aí ela, poxa, o ECA tá fazendo 22 anos, a ECA mais 22 tem a Rio mais 20, então vamos fazer a ECA mais 22, vamos fazer esse debate aqui na Machada, e aí a gente combinou com ela que seria um parceiro, uma prefeitura parceira, e tal, e que a gente pudesse executar esse debate. Aí nós conversamos com o Michael Carlos, o após-secretário de assistente social aqui de Queimados, e nós marcamos no dia, se eu vou ler aqui, a gente falou que tem que colar cada horário, dia 20 de julho, no Teatro Municipal Marlice M da Cunha, na rua Vereador Marinho, Emetério de Oliveira, começando a ter um tipo de desenho de... É, a gente conhece aqui como Teatro Metodista. Teatro Metodista, né? Ali na entrada de Queimados, a partir das 16 horas, nesse dia 20, a gente vai estar lá com os debates, ECA mais 22, Avaliação sobre a Implantação da Lei 8.690-90, o ECA, né? Implantação de Políticas Públicas e o Sistema de Garantia de Direitos, Conselhos Tutorários e Direitos da Criança e do Adolescente, a Criança e do Adolescente na Proteção Especial. Eu vou estar lá presente, vai estar também a nossa coordenadora do Centro de Referência da Concausa, e a Eliana vai ser a nossa principal palestrante, né? A pessoa que participou historicamente dessa luta e a gente até teve em Brasília, né? Discutindo com o pessoal do MDS no encontro dos Centros de Referência na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né? Que agora é uma tendência muito forte de aproximação dessas políticas, e aí é exatamente sobre isso. Às vezes a gente consegue criar a norma, faz o movimento, consegue criar a política pública, mas tem dificuldade de colocar o dia em prática no dia a dia. Então, é... Isso é o governo de Zona, é uma restrição de leis, a gente não sabe nem contar a proteção, né? Várias leis, várias normas, várias orientações em que a sociedade, o poder público tem dificuldade, a sociedade tem dificuldade inteira, o poder público tem também suas dificuldades implementadas, uma série de fatores. Então, a gente está fazendo essa atividade queimada, uma parceria nossa lá com o Petrópolis, né? Já nessa ideia de rede, nos centros de referência. Então, a gente convida todos para o dia 20, para ter que participar, a partir das 16 horas, dessa extremamente relevante debate, que é sobre os 22 anos do Estado do Petriano e do Adolescente. Beleza. Adriano, muito obrigada pela sua participação, pela sua participação hoje aqui. Obrigado, Tia. As portas da Nova de Muita Guerra estarão sempre abertas, como disse aqui o presidente da rádio, eu vou aqui afirmando mais uma vez. Beleza? Conta para a gente todas as novidades que estiverem por lá, dá uma ligadinha, passa para a gente aqui, vai ser um prazer divulgar. Muito obrigado mesmo, a pração Porta Beira, a irmã de Zé, de todos aqui de Renato. Marizade, é você que foi uma das administradoras da Rádio Alguém dos FM, alguns anos atrás. Veja a Marizade, assim que eu entrei para cá, eu era a operadora de áudio dela. É? É, eu sabia. Eu sabia que eu ia falar. Disse você não sabia, né? Que bom. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigada eu. Nós vamos ver o Muita Guerra, vamos que vamos? Vamos embora. Agora, meio-dia e sete. Muita Guerra. Muita Guerra. Muita Guerra. Muita Guerra. Obrigado.